Em maio desse ano de 2022, foi realizada a primeira festa da colheita do Arroz Anã, evento que também marcou o lançamento do livro Muito Prazer, Arroz Anã. Tereza, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a preparação para essa festa e principalmente a produção desse livro, porque começa aí também um processo que eu acho que fortalece a identidade geográfica, todo esse processo de certificação que pode acontecer e está sendo construído aos poucos, também fortalece a questão do local, do reconhecimento e da cultura que se desenvolve ali. Então, conta para a gente como é que foi esse processo de construção e da própria comemoração. Bom, então, essa iniciativa foi do Senac Rio de Janeiro, a minha diretora, o Wilma, teve essa ideia brilhante de juntar esse momento da colheita do arroz para fazer três ações, porque a gente, depois de analisar bastante o que o Senac poderia contribuir, porque eu acho que é um pouco aquilo que o Celso estava falando e que eu estava falando antes, do Maniva, eu acho que se uniu ali um grupo de organizações, algumas maiores, outras menores, com características específicas. E o Senac, quando a gente sentou para conversar, a Wilma disse assim, olha, eu acho que o Senac tem ali duas frentes que a gente pode trabalhar, que é a questão da gastronomia e a questão do turismo de experiência, né? Porque você imagina, uma vila de pescadores na beira de um rio, é um lugar paradisíaco, lindo, com todo aquele modo de fazer, como disse o Celso, né? Artesanal, quase medieval, né? A secagem, cada etapa daquela, aquilo ali é uma experiência incrível de se participar, né? E hoje a Porto Marinho tem um pequeno restaurante chamado Venda Antiga, que é de um dos participantes do grupo, é uma graça de um lugar que justamente nasceu desse movimento, dessa união, né? E aí, quando se pensou nessa coisa da gastronomia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a seguinte, tem um laboratório de inovação no Senac, que é um espaço espetacular de testes de produtos e de, enfim, vários projetos que já foram desenvolvidos lá, que seria o lugar ideal para o arroz anã chegar, né? Aterrissar e ir ali com todas aquelas pessoas, né? Com a Gisela, que é, enfim, mexe em ciências gastronômicas, é uma pessoa que entende de cozinha molecular, né? Gisela Abrantes e também com a Juliana Juca, que é a pessoa também que estava à frente desse projeto lá dentro do Laboratório de Inovação. A gente levou, né? A princípio, 15 quilos de arroz e começou... E aí foi... A gente determinou assim, bom, vamos ter algumas receitas tradicionais que a gente vai pensar numa coisa de buscar na tradição da cozinha brasileira, até porque a minha embaixada lá, eu sou embaixadora da cozinha brasileira, né? No Senac. Então, vamos pensar quais são esses arrozes aí que existem no Brasil, que são muitos, né? E inovação, né? Então, o pessoal, incríveis pesquisadores fizeram receitas, desenvolveram tudo que você pode imaginar, casquinha de sorvete, manjar, tudo, né? Foi uma coisa, assim, espetacular o trabalho que foi feito e, então, foi lançado esse... A gente, então, teve uma aula, a princípio, para as merendeiras, né? Exatamente já pensando na questão da merenda escolar, a gente já tinha conversado com o nutricionista, já estava em conversas com a Secretaria de Educação e aí vamos fazer uma aula para as merendeiras. Teve uma aula para a população de Cantagalo, então, uma aula aberta para dono de restaurante, o dono de posada, e teve uma aula show lá na própria comunidade, em Porto Marinho, onde eles também puderam, os agricultores vieram com suas famílias, pessoas do local vieram. Então, foram três atividades que foram feitas, assim, bem... E o lançamento do livro, onde cada agricultor ganhou seu exemplar, estou com o livro aqui também. Então, o livro conta com essas 61 receitas feitas com arroz anã, tem bolinho... Bom, bolinho de arroz tem barra, tem barrinha de cereal, que foi até uma receita do Rio Gastronomia, pamonha de arroz, tem coisas que você não... Desde cozinha internacional, de coisas brownie de arroz, tem coisas, assim, internacionais e tem coisas criativas e coisas também tradicionais. Então, foi um... E foi... É uma emoção, né, Geis? A gente, quando vai num lugar desse, né, Celso, a gente que vira e mexe, estamos nós dois lá nesses momentos emocionantes, onde você vê a potência do lugar, sabe? Você vê que ali existe uma produção, uma produção de alta qualidade, as pessoas são comprometidas e têm muito conhecimento técnico, apesar de estarem, às vezes, sem condições de estarem atualizadas com a tecnologia, mas tem ali todos os elementos. Quer dizer, pra mim é como se fosse uma boa receita, sabe? Um mise en place perfeito, que tem tudo ali do melhor pra aquilo dar certo. Então, assim, não falta muita coisa pra dar certo. Interessante também, nesse processo, né, é poder ver a importância que tem, quer dizer, que o turismo de experiência traz como oportunidade de você poder estar no local, experimentar no local. Você não precisa levar o produto, mas você está ali vivendo toda essa experiência conjunta. E também tem todo um processo de preparação pra que isso possa ocorrer, né? Não é simplesmente abrir as portas e todo mundo descer lá, enfim, que acaba virando um turismo insustentável. Predatório. Exatamente, predatório. Mas é um processo que, se bem trabalhado, ajuda também a aproximar o conhecimento de outras pessoas que estão buscando exatamente essas singularidades pelo território do Estado. A gente vai, no próximo bloco, mergulhar nessa questão da indicação geográfica. Eu queria, Celso, que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, da perspectiva do Ministério, né? Como é que é esse processo de fomento a essas indicações geográficas e as experiências aqui do Rio de Janeiro? A gente sabe que, em outros estados, avançou-se mais rapidamente pra indicações geográficas. Mas aqui a gente tem muitas delas mapeadas e o arroz anã é uma delas, né? Então, o reconhecimento das indicações geográficas é uma coisa muito nova pra gente, né? O Brasil, só no final dos anos 90, começou a se preocupar com isso. E assim, muito pontualmente, em função de ações que produtos de outras regiões fizeram sobre o uso aqui, indevido dessas indicações geográficas. No caso do champanhe e outras coisas, né? Conhaque, né? Que o pessoal começou a usar aqui de forma oportunista, né? Então, o Brasil aderiu a um grupo internacional, começou a participar dessa discussão e fez uma lei. E aí, em cima dessa lei, né, que a gente tem produtos já que reconhecidos, né? Que o pessoal consome já tradicionalmente, mas a gente não tinha esse processo de reconhecimento, por exemplo, pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quer dizer. E aí, com essa lei, começou alguma coisa no Rio Grande do Sul com vinhos, depois com cafés da região de Minas Gerais, do Cerrado Mineiro, né? E foram surgindo outros produtos, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente... Quando a gente começou a entender um pouco disso, a gente passou por alguns treinamentos, a gente já tinha uma experiência com cachaça em Paraty, né? A gente começou, foi uma das primeiras indicações geográficas que o Ministério atuou, foi a cachaça de Paraty, né? E aí foi uma experiência muito interessante, porque, primeiro, né? A propriedade é uma propriedade coletiva, né? Então, não é uma marca que você registra, que uma pessoa pega e registra no seu nome, vai falar, não, é uma propriedade coletiva. Então, obrigatoriamente, o produtor tem que estar organizado. Então, não adianta você trabalhar só as características, tem que trabalhar com a organização do produtor, eles têm que estar conscientes disso, né? Que é uma propriedade coletiva, que eles vão ter que gerenciar isso de forma participativa. Isso é muito difícil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que tem algumas histórias complicadas aí de cooperativas. Então, você tem algumas histórias complicadas. Então, Paraty foi uma coisa, por exemplo, como eu já tinha uma vivência com os produtores, conhecia um a um, né? Pela minha atuação como auditor fiscal do Ministério, na parte de fiscalização mesmo, mas, principalmente, na área, em conjunto com o Sebrae, o Sebrae teve um papel extremamente importante, né? De apoio, contratando um consultor para adequar o sistema de produção de cachaça de Paraty. Então, a gente foi mais fácil. Também era um grupo pequeno, eram seis produtores, né? Então, você consegue conversar com um a um, né? Vai adequando. Claro que tem dificuldades, E a gente entendeu, até analisamos de forma um pouco pejorativa, a gente achou que ia ser fácil fazer outras, né? E a gente fez um pequeno diagnóstico onde estava, mas a gente não conseguiu andar com isso. Exatamente por conta dessa história do associativismo, que é fundamental nesse processo. E isso é muito difícil de trabalhar, né? Tem que ter uma estrutura de apoio, né? Para tentar fazer com que o produtor entenda que ele pode ter esse benefício, né? E a gente vê, por exemplo, os benefícios que os produtores de Paraty tiveram com a indicação geográfica, né? Hoje a cachaça de Paraty é reconhecida nacionalmente, eles prezam pela qualidade, né? Eles têm a festa da cachaça de Paraty um sucesso, né? E, por exemplo, tem até dificuldade de você conseguir obter a cachaça, porque não sobra, né? No próximo bloco, a obtenção da indicação geográfica do arroz Anã. Não sai daí! Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.